Que Marmalade viralizou pela técnica de camuflagem das olheiras, todo mundo já sabe. Mas nem todo mundo sabe que ele é extremamente versátil. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês inúmeras formas de usar o Marmalade, que é o iluminador em gel de BM Beauty. Bora revisar um pouquinho. O Marmalade consegue auxiliar muito nessa questão de camuflagem das olheiras, porque as micropartículas de brilho vão projetar a profundidade dos olhos, além de aumentar a cobertura da base e do corretivo. Por ele ser um iluminador em gel emoliente e hidratante, ele pode ser usado de inúmeras formas. Como antes da base, pra ter os mesmos benefícios da olheira, em relação à luminosidade, camuflagem e cobertura, misturado com base, base líquida, cremosa, mais pastosa, fica lindo. O resultado fica super glow e sofisticado. Pode ser misturado com blushes cremosos. Aqui eu tô misturando com o Beep It Cherry, ficou super sofisticado. Ele pode, na verdade, gente, ser misturado com qualquer produto líquido, cremoso, pastoso. Aqui, por exemplo, eu tô fazendo com contorno, pra transformar num bronzer bem radiano. Pode ser usado também como primer de sombras, é perfeito, porque é a prova da água, vai trazer muito mais durabilidade pra sombras cintilantes. Misturado com batom pra ser aplicado esfumando diretamente nos lábios. Ou então, no centro dos lábios, fazendo essa técnica que tá super tendência, que é o Diamond Lips. Tá todo mundo usando o Marmalade com essa técnica. Ele também é corporal, então pode ser usado nos braços, no colo, na perna. Gente, Marmalade vai com tudo. E claro, pra finalizar a maquiagem e garantir aquele iluminado super sofisticado. Esse produto, com certeza, é o mais multifuncional de BM Beauty.